Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um tema muito importante e você que está querendo sair do seu trabalho, que está descontente, que está desanimado, enfim, não peça demissão do seu trabalho antes de você saber essas informações que eu tenho para te passar nesse vídeo. Você que está querendo pedir demissão, você que está pensando em abrir mão de alguns direitos, nesse vídeo eu quero te apresentar uma forma de você sair da empresa que você trabalha e ainda receber os seus direitos. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pedido de demissão e quero dar umas dicas, trazer alternativas para você que está pensando em pedir demissão. Saiba que existe uma forma de você ser mandado embora e ainda receber seus direitos. Fica comigo até o final para você entender essa questão. Sem mais conversa, vamos aqui direto para o nosso conteúdo. Gente, vamos começar bem do começo e a gente vai chegar nessa questão, nessa dica que eu tenho para passar para você que está pensando em pedir demissão. Como é que a gente começa do começo, Rodrigo? Primeiro vamos entender como é que é o pedido de demissão. Você, trabalhador, que está desanimado, que está insatisfeito com a sua empresa, que vai pedir demissão. Muitos trabalhadores é o primeiro emprego. Então, é importante destacar como é que funciona o pedido de demissão. No pedido de demissão, o empregado comunica à empresa que ele trabalha que não quer mais continuar trabalhando. Rodrigo, como é que funciona essa comunicação? O empregado pode comunicar à empresa que ele trabalha de forma verbal, ou seja, simplesmente conversar com o patrão, com o chefe, com o encarregado, departamento pessoal. Ou pode fazer uma cartinha pedindo demissão. Rodrigo, como que eu faço essa cartinha? Como que eu faço e pedo demissão por escrito? Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário um modelo de textinho de pedido de demissão para que você que não tem nem ideia do que escrever vai conseguir fazer com esse modelo que eu vou disponibilizar. Beleza, Rodrigo. Eu vou lá pedir demissão. Já entendi. Tem que comunicar à empresa. E aí, como é que fica? Como eu estou avisando para a empresa que eu não vou mais continuar trabalhando, não existe uma coisa chamada de aviso prévio? Eu não preciso avisar a empresa com antecedência que eu não pretendo mais continuar na empresa? Sim, gente. Isso aqui é um detalhe que pouquíssima gente sabe. Quando você é empregado numa empresa, você tem um contrato. E quando uma das partes quer rescindir, acabar com o contrato, ela tem que avisar a parte contrária que não vai mais continuar. E isso no direito de trabalho é conhecido como o aviso prévio. Como que funciona esse aviso prévio? Rodrigo, sou obrigada a cumprir o aviso prévio? Não, sou não obrigada a cumprir o aviso prévio. O aviso prévio é o seguinte, você vai ter que trabalhar mais 30 dias na empresa. Ou, se você não quiser trabalhar mais 30 dias, você pode não trabalhar. E aí, Rodrigo? E aí, o aviso prévio vai ser descontado da sua rescisão. Quanto que é o desconto, Rodrigo? Aproximadamente o valor do seu salário. É mais ou menos isso daí que vai ser descontado na sua rescisão quando você for receber por conta do aviso prévio. Lembrando, aqui no aviso prévio não tem aquela história de redução de 7 dias, de 2 horas a menos, não. Tem que cumprir os 30 dias de forma integral. Rodrigo, quais são os direitos de quem pede demissão? Você que pede demissão, o que você vai receber? Você vai receber o saldo de salário, que são os dias trabalhados no mês da sua rescisão. Então, no mês da sua rescisão, você trabalhou 15 dias? 15 dias de saldo de salário. Férias vencidas, se houver, óbvio, né? Suponhamos que você tenha uma férias na casa, você vai receber. Além disso, Rodrigo, eu trabalhei 1 ano e 5 meses. Você tem uma férias que equivale a 1 ano e tem mais 5 meses. Esses 5 meses a gente chama de férias proporcionais. E, além disso, o 13º salário é proporcional. Suponhamos que no ano de 2022, por exemplo, você trabalhou 4 meses, 5 meses, você vai receber 13º, proporcional a esses 5 meses. O que você deixa de receber? Não é que você perde, mas é que você deixa de receber. Você não vai receber seguro-desemprego, quem pede demissão não recebe seguro-desemprego. O seu FGTS fica bloqueado lá na sua conta do FGTS. Não vai receber a multa de 40% do FGTS. Então, são esses direitos que o trabalhador fica impedido de receber no caso do pedido de demissão. E quanto que o empregado que pede demissão recebe? Fica tranquilo. Vou fazer para vocês aqui o cálculo para você ter uma ideia. Mas, só vai saber esse cálculo, só vai aprender esse cálculo, quem ficar comigo até o final, porque eu vou fazer ele lá no final do vídeo. Eu trouxe aqui um caso do João. O João foi admitido. O João trabalhou de fevereiro de 2021 até janeiro de 2022, está de R$1.800 e aviso prévio trabalhado. Vou te mostrar quanto que ele vai receber nesse caso. mas, apenas para quem ficar comigo até o final. E aí, Rodrigo, eu quero saber, por que você falou que eu não devo pedir demissão? O que eu tenho que saber? Vamos lá, você que vai pedir demissão, eu te pergunto, qual o motivo que está fazendo você pedir demissão? É por motivos pessoais? Você quer mudar de área? Você quer ganhar mais? Você quer trabalhar mais perto da sua casa? Ou, é por culpa da sua empresa? Olha só, a sua empresa não paga FGTS, não registra, atrasa salário, não paga horas extras e também não concede horário de almoço? Qual é o motivo que está fazendo você pedir demissão? Motivos pessoais ou por culpa da empresa? Eu te faço essa pergunta e você tem que responder para você. Rodrigo, é por conta da minha empresa, ela atrasa salário, não paga FGTS? Não, Rodrigo, é por questões pessoais. Eu quero trabalhar mais perto de casa, quero mudar de área e por aí vai. Se o seu caso, que você está pedindo demissão, é por culpa da sua empresa, ou seja, sua empresa que não vem cumprindo a lei, e por conta disso que você desanimou, por conta disso que você está insatisfeito no seu trabalho, eu te pergunto, será que você que tem que pagar o pato, você que tem que deixar de receber multa de 40%, você que tem que ficar sem sacar a sua FGTS, ou até mesmo sem pegar o seguro-desemprego, óbvio, se você tiver direito, neste caso, não, você não precisa pagar o pato, e eu vou te apresentar uma forma de você buscar, na justiça, receber todos os seus direitos. Como é que eu posso fazer isso, Rodrigo? Você pode entrar com uma ação trabalhista, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Nessa ação trabalhista, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, o trabalhador, uma vez reconhecido em juízo, que a sua empresa praticou alguma falta grave, ou seja, a sua empresa não recolhe a FGTS, atrasa salário e por aí vai, ou seja, a sua empresa está descumprindo a lei, o juiz pode sim reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho e você receber todos os seus direitos, inclusive seguro-desemprego, se tiver o tempo de trabalho necessário, FGTS, multa de 40% e por aí vai. Você vai receber todos os seus direitos, como se a sua empresa tivesse te mandado embora. Detalhe, na rescisão indireta o trabalhador pode continuar trabalhando na empresa normalmente ou pode simplesmente fixar uma data para parar de trabalhar e a partir daí o empregado não tem mais a obrigação de continuar trabalhando. Óbvio, nesse caso tem que comunicar à empresa da rescisão indireta. E para isso, eu recomendo que você tenha um advogado para te acompanhar nisso. Um advogado de preferência trabalhista, que é muito importante você ter um advogado que é atuante nessa área. Rodrigo, mas eu quero fazer sem advogado? Tem essa possibilidade? Tem. Mas saiba que se você fizer sem advogado, você é responsável por tudo no processo. Arrular testemunhas, produzir provas e por aí vai. Então, pode fazer sem advogado? Pode. Mas saiba que você é responsável por tudo que vai acontecer no processo. Deixe aqui nos comentários se você já ouviu falar da rescisão indireta, se você sabia da rescisão indireta. Deixe aqui, eu quero saber a sua opinião. E para fechar, vamos aqui fazer o cálculo de quanto que recebe o João que trabalhou numa empresa e que agora está pedindo demissão do seu trabalho. Pessoal, nesse site que eu vou deixar para vocês aqui, o cálculo exato, a gente vai fazer o cálculo da demissão do João. Ele começou a trabalhar na empresa no dia 1 do 2 de 2021. E saiu da empresa no dia 3, 1 de 2022. O motivo aqui está pedindo demissão, vou colocar aqui em continuar. O salário dele é 1.800 reais. O aviso prévio dele foi trabalhado. Eu vou clicar aqui em continuar. Está aqui, nesse caso hipotético, no caso do João, ele que entrou no dia 1 de janeiro de 2021, saiu no dia 3 de janeiro de 2022, pediu demissão, o salário de 1.800, ele receberia uma rescisão de 2.366,50 reais. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.